Tamo aqui minha gurizada pra mais um conteúdo exclusivado aqui pra vocês, certo? Vocês já podem ver em primeira mão aqui aonde que eu tô Mano, não que os outros MX Bikes que eu já trouxe no canal não são brasileiros Só que esse aqui rapaziada, é um MX Bikes que tá em desenvolvimento Mais um daqueles projetos que precisa do seu compartilhamento, da sua ajuda, do seu like, beleza? Vocês já podem ver aqui ó, que eu tô aqui no MX Bikes, certo? E a versão que eu tô jogando aqui, que é a versão que tá disponível, é uma versão totalmente beta, tá? Só que ainda tá em desenvolvimento, a gente pode ver aqui ó, dá pra dar um grau ainda Só que assim ó rapaziada, por que que eu digo que esse aqui vai ser o MX Bikes totalmente brasileiro? Primeiramente rapaziada, porque ele vai tipo assim mais ou menos se passar tipo em favela, tá ligado? Vai ter várias motos de chavada, a gente já pode ver aqui ó, na camisa do mano, os ascorte E o moleque aqui tipo, dando do grau com o pé no banco, tá ligado? Vai ser tipo meio que se passar na favela, ou seja, vai ser aí um MX Bikes totalmente brasileiro Vocês já podem ver que lá tem até um bar já ó, bar do Zé Então assim ó rapaziada, é um projeto que tá em desenvolvimento devagarinho A gente pode ver que tá em criação Aqui até tá o Instagram, certo? Do DS e do Alisson, certo? O Alisson quem tá desenvolvendo aí o projeto, tá? Então assim rapaziada, é um projeto que a gente tem que pegar firme Tem que evoluir, deixar o like principalmente Porque mano, vocês vão ter acesso ao jogo gratuito, certo? Então aqui ó rapaziada, a gente pode ver várias ambientações já ó Vamos ver aqui ó, vamos ver, aqui tem um barzinho já ó Nova Aliança Então tipo assim, é tudo coisa brasileira que vai ter no jogo, entende? Não é aquele MX Bikes focado numa parada só Vai ser tipo uma parada meio de, com cidade, com favela, tá ligado? A moto aqui vocês já podem ver que tá uma moto tipo, sem placa, já logo de cara, tá ligado? Então provavelmente o jogo já vai ter câmera primeira pessoa Na próxima versão ó, Ceará Pneu e Borracharia Então tipo assim ó, é um negócio que tá devagarinho tendo desenvolvimento Aqui a gente até pode ver aqui ó, pra dar um grau Vamos ver se dá pra levantar Ó, tá meio pesado ainda, mas vamos tentar mais ali na reta Então assim ó, esse aqui realmente vai ser o MX Bikes Tendo aquela, aquela, aquele lema né rapaziada Aquele gostinho realmente brasileiro Com motos aí de chavada, se passando na favela, tá ligado? Vamos ver se dá pra gente dar uma empinada aqui mano Ó, vamos ver Bora, bora É, ainda a moto tá pesada, ainda pra gente empinar Isso ainda com certeza vão melhorar Mas a gente pode ver tipo assim, a qualidade da moto A qualidade, mano, de várias paradas, tá ligado? É um gráfico bem bacana mesmo E lembrando que o link vai tá aí pra vocês, certo? O APK né rapaziada? Em breve vai tá disponível na plataforma da Play Store Só, só tão esperando aí o pessoal autorizar Tá rapaziada? E mano, metralha o dedo no like aí ó Um projetinho que vai vir muito pesado, certo? Essa aqui é uma fã que a gente tem aqui Né? A gente tem uma fã aqui ó Não dá pra empinar É, não vai dar nada, ela tá meio pesada Ela tá aí Nossa senhora, mano Olha ali a jogada que tá de lado Ainda falta corrigir bastante coisa Que nem o DS falou, é uma versão beta Né rapaziada? É uma versão beta do jogo Então, vamos fortalecer aí molecada O link tá aí pra vocês Baixa, curte o jogo Dá uma banda aqui Dá numa roda Mano, com certeza você vai tá jogando no celular Eu tô jogando aqui no meu emulador, certo? E tá rodando tranquilo Sem trava nada Com certeza vai ser um jogo leve E que vocês vão rodar tranquilo aí No seu celular Android Beleza? Mano, esse é o projeto Esse é o vídeo Esse é o primeiro MX Bikes Que eu vejo assim Tipo raiz Tá ligado? Raiz mesmo Aquele gosto brasileiro Tá ligado? Aquelas motos que vai ter de chavada Aquela favela Mano, aquelas ruas da hora pra dar no grau Tá ligado? Vai ser um bagulho bem Bem diversificado E eu tenho certeza aí Que vocês vão me apoiar Vocês vão apoiar o pessoal Que tá desenvolvendo esse projeto Beleza? Então é isso, molecada Tamo junto Um videozão curto Pra apresentar esse projeto pra vocês Tamo junto Metra a dedo um like E é nóis